Salve, rapaziada! Beleza? Acabou de sair todas as informações do programa de staking do Mirfor, cara. Como faz pra você conseguir itens épicos, itens lendários, ter essa chance e mesmo que você coloque poucos dracos, eu vou explicar, você tem essa chance e mesmo que você não ganhar os itens, você pode ganhar dracos, como se fosse uma poupança, é o que eles estão falando aqui, de você ganhar um pouquinho e render um pouquinho os seus dracos, beleza? Então vai trocar ideia sobre isso aí e como dizia a Anitta, prepara que, mano, dia 2 de novembro de 2021, vai lançar o Draco Staking Program, que é o DSP aqui, beleza? E, mano, o bagulho vai ficar louco, cara. Espera, calma, respira, entendeu? Vamos ver esse vídeo junto aqui com a Tia explicando, eu vou comentando com vocês e tudo mais, beleza? Vai ficar tudo claro pra você não ter erro, pra você saber o que fazer na hora certa, tá bom? Let's go! E se você não coloca a gente ainda na Twitch, mano, livezinha de segunda a sexta, procura lá, marca o véio, tá muito massa, nossa comunidade tem franco crescimento, cada vez cola mais gente, tudo que eu tenho de informação eu passo pra vocês, a galera me fortalece muito com informação também, vira uma bola de neve de informação boa, firmeza, tá com dúvida, cola lá, pergunta, o que eu sei, eu falo, o shot fortalece e a gente vai crescendo, fechou, fechou? E muito obrigado por todo o apoio que você tá dando pra gente aí no YouTube e lá na Twitch, viu? Tamo junto, muito obrigado, cara, sem vocês aí, maluco, nunca imaginei que isso aqui ia estar acontecendo, beleza? Então, a gente para de enrolação, marca o véio e bora pro vídeo. Bom, basicamente aqui eu vou dar o play no vídeo, a gente vai estar comentando, tá? Tá, marca o véio, antes de mais nada, vamos começar do básico. O que é o staking? O staking é um programa que você tem a possibilidade de pegar itens épicos, que é o vermelhinho, e o lendário, que é o amarelinho, né, via staking. Como funciona? Vou pausar agora e vou explicar. Imagina, é como se ele fosse uma aposta, mas é uma aposta de que quando você não ganha o item nessa aposta, você é restituído totalmente com os dracos que você apostou. Por exemplo, vou apostar sem dracos. Por exemplo, aqui ó, esse mano aqui, ele apostou sem dracos, certo? Esses dracos vão ficar retidos numa poupança do jogo, você não vai conseguir tirar antes de acabar o tempo aqui, se você quiser investir sem dracos, por exemplo, pode ser mais, pode ser menos, por aí vai. E fala assim, ah, quero esse item aqui, coloquei sem dracos. Tá vendo que tem 13 dias aqui, 14 horas? Vai ficar contando, tá? No final desse período, a sua chance é essa aqui. A sua chance é quanto mais dracos você colocar, mais chance também. Só que não adianta você colocar 1.000 dracos no último dia, que é melhor você pôr 100 dracos no primeiro. Quanto mais tempo ficar os seus dracos ali, maior a sua chance. Então assim, é uma proporção entre quantidade de dracos apostados com o tempo. Se você colocar no primeiro dia, vai ser muito melhor você botar 100 dracos no primeiro dia, por exemplo, do que uma pessoa que botou 1.000 dracos no último dia. Ela vai ter menos chance que você, tá? E aqui é o montante total. Então se você pegar basicamente assim a sua quantidade, você tem uma ideia de qual o tamanho do stake, né? E é isso. No final desse tempo, vai rodar o RNG, o algoritmo vai calcular e vai ter um vencedor, tá? E o que acontece de mais legal? Como você pode ver, o item amarelo lendário já é 20 dias. Então assim, isso aqui é uma... Esse cara já botou 1.000 dracos, ele podia pôr 100 também, entendeu? Só que assim, ele pôs mais dracos. A gente não sabe se ele colocou no primeiro dia, segundo ou no vigésimo. Aqui tá 20 dias, provavelmente ele colocou no começo, né? Então assim, ele tem uma chance de ganhar um anel heróico tier 4 mais 10, por exemplo. É um esboço fictício que eles colocaram aqui. Não sei se vai ser exatamente esses itens tão absurdos assim de começo. Ó, 21 dias, tá? O vermelhinho aqui eu achei 14, por exemplo. 14 dias, certo? E como que funciona isso aqui? Dracon is a no-loss staking. Que que é isso? Se você apostar e você não for o sorteado lá pra pegar o item, eles te devolvem 100% dos dracos que você apostou. Volta 100%. Na verdade, volta com correções monetárias. Você ganha um pouquinho mais, vai chegar nesse ponto do vídeo e tudo mais. Então assim, apostou o draco, o teu draco fica retido por um período de tempo. Acabou o período, ou você ganha o item e você perde os dracos, é trocado. O jogo, ele pega seus dracos e te dá o item se você for o ganhador. Se você não é o ganhador, ele te devolve totalmente o que você investiu, tá? Deixando claro que, tipo assim, tem vários rounds. Então assim, no meu entendimento, é que o mesmo item vai poder ter mais de um ganhador, dependendo da questão de rounds, certo? Aí a sua chance aumenta de acordo com o valor de draco, como eu já tinha comentado, acumulado. E também o tempo que você deixa lá, né? Basado no número de draco destacado. Tempo e quantidade. Tempo e quantidade. Tá? Vai ter um gráfico que vai explicar. Aqui, ó. Perfeito. Olha só. Esse tiozinho aqui, né? Ele, suponha que os dois colocaram no primeiro dia, tá? Ela botou, a meninazinha aqui, ó. Botou 25 dracos. E o cara botou 75. Ambos no dia 1. Beleza? Beleza. As chances, então, é 75. Deixa eu até voltar aqui, ó. Ó. Vem cá. Pensa assim, pra facilitar a conta. O cara colocou 75 dracos e ela colocou 25. Suponha que só os dois participam de stake. Não vai acontecer. Vai ser milhares de pessoas. Ele tem muito mais chances que ela, porque eles entraram no primeiro dia, certo? Mas olha só que loucura. Agora vai ter um exemplo de o cara está entrando. Em qual dia? Acho que vai ser mais pra frente. Ele colocou 50 dracos no primeiro dia, tá? E a mina colocou 50 dracos lá na frente. Ou seja, ela, mesmo colocando a mesma quantidade que ele nesse exemplo, ela tem menos chances. Por quê? Ela demorou um pouco mais. Então, o que vale mais a pena? Você ficar de olho todo dia. Tiver uma oportunidade de algum item legal e tal, você entra no primeiro dia. Sua chance vai ser muito maior do que se você esperar lá na frente e tal. Isso é muito justo, porque imagina chegar no final, chegar um baleia e colocar mil dracos. Tá certo que é uma coisa que você tem que pensar. Não adianta você, só tenho dois mil dracos, vou botar dois mil dracos. E aí? Se você ganhar, o jogo vai confiscar os seus dois mil dracos. Você está disposto a pagar dois mil dracos por esse item? Então, meio que tipo assim, tem que ser um valor que você acha justo você pagar caso você ganhe. Ou você coloca um pouco menos para caso você der sorte e sair um pouco mais barato. Só que quando você não ganhar, você não perdeu nem tempo. Você vai ter uma correção em cima disso. Qual que é a correção? Vai explicar aqui. Eu vou esperar a tela que é bom que vai ter o exemplo. Mas basicamente é o seguinte. Beleza. Aqui tem cada um colocando a quantidade, representado pelos iconezinhos de draco. Deixa eu botar aqui para cima. Vamos supor que quem que ganhou aqui? Eu acho que vai ser a Minazinha. A Minazinha ganhou. Ela ganhou, o que que acontece? O jogo entrega para ela o prêmio, tira os dracos dela. Está vendo que os dracos dela ficou aqui no meio e não voltou para ela? Voltou para todo o jogador. Para esse, para esse, para esse. E os dracos dela vai ser dividido em todo mundo que participou do staking proporcionalmente. Então é como se o item, o jogo desse o item de graça para o staking. Quem ganhar, confisca os dracos de quem ganhou e reparte esses dracos para as outras pessoas. É tipo uma poupancinha. A gente vai trocar uma ideia sobre a parte monetária dessa parada aí, porque convenhamos, vai sair bastante draco do mercado. Então tem algumas consequências para o mercado bem interessantes. Então assim, está vendo que o dela está sendo distribuído para os demais, como eu expliquei? Está vendo? É bem explicativo, é bem visual. Você consegue ver claramente tudo isso aí. Então ela fica com o item e sem os dracos. E os dracos dela foi repartido entre outras pessoas proporcionalmente, de acordo com as quantidades. Óbvio que vão ser migalhas, mas, cara, vai valer a pena de certa forma. Se você, além de você recuperar todo o seu draco investido inicialmente, você recebe essa reconstituição. E lembre-se, quando você participa de um stake, não tem garantia nenhuma que você vai ganhar. Você pode pôr todos os seus dracos, você pode pôr um primeiro dia, não garante. É chance, é um aleatório, é um randômico. Beleza? Mas tem uma informação interessante aqui no final ainda. Tá, lembrando que também ela revisa aqui que não tem a questão de perca. Rewards for stake for not to win the draw. Tá, todos os jogadores que não ganharem o stake do item, vai ser contemplado com uma migalha, com uma fração do draco confiscado da pessoa que, de fato, foi a vencedora. Tá, isso aqui fica bem claro, esse exemplo aqui, ó. Bem, bem claro, tá. Então, assim, isso aqui é o básico, é o que tá no vídeo. A gente vai trocar uma ideia agora sobre, na minha opinião, o que acontece. Como você pode ver aqui, ó, é dividido o draco do vencedor entre os participantes. Vamos lá. Tá, cara, eu fiz uma arma épica, inclusive tem um último vídeo aí do canal, é da arma épica, a gente fez em live, tá. Cara, usa bastante recurso, tá. Eu acho que eu gastei uns 80 dracos pra fazer. É, se fosse construído dos materiais verdes pros raros e pros épicos, era 22 mil de pó, 80 draco, 20 milhão de cobre, a escama aqui é difícil pra caramba. Entre outras coisas, você pode pegar a escama uma arma rara mais 8, que ela serve como escama épica também, tá, tem esse detalhe. Mas, assim, é bem difícil. Então, um item desse, cara, tem um valor considerável, tá. E uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas que estão fazendo itens épicos, por enquanto, umas 5 pessoas que eu conversei, tá, todos estão vindo com a balancinha. Então, eu tô pressupondo que os itens épicos e heróicos, todos vão ter esse selinho de x-draco, vão ser comercializados. Então, assim, o item que você ganha aqui no stake, não vai ficar preso na sua conta. Você pode embrulhar ele e colocar a venda por dracos, o imix credit, por aí vai, certo. E você pega isso, você pode, lá na frente vai ter em dezembro, dia 14 de dezembro, vai ter a compra e venda de personagem. A parte do x-draco é no meio do mês que vem. Dia 2 começa o stake, no meio do mês que vem começa a questão de compra e venda de itens, do jeito que eu te falei. Em dezembro, a parte do NFT. Cara, esse lance do stake é muito legal, porque controla muito a economia. A pessoa que colocar, sei lá, 50 dracos, 20 dracos, não sei se vai poder ter uma quantidade tão baixa, mas eu acho que vai, 20, 100 dracos, ela vai ter uma chance muito pequena de pegar o item, mas imagina você poder pegar um item épico ou lendário por apenas 100 dracos. É uma chance, é RNG, é tipo pegar pet vermelho, né? Tem gente que gasta rios de dinheiro e não pega, e tem gente que dá tiro de cobre e pega. E como vai ter vários e vários, a minha estratégia que eu estou pensando aqui agora, posso mudar de ideia e tal, é colocar um pouquinho em cada, se der sorte grande, bom, se não der, tá rendendo um pouquinho e tudo mais. Lembrando que você é restituído 100% dos seus dracos quando você não ganha o stake. Porém, ele fica retido durante esse período, de duas semanas se for o épico, de 21 dias se for o heróico. Imagina se nesse meio tempo, o draco sobe muito, ou o draco dispensa o valor dele, você não vai poder sacar. Então você tem que saber que você vai ser restituído 100% dos seus dracos, só que ele pode valer mais ou menos no final desse staking. Então tem que ficar meio de olho para não trocar os pés pelas mãos, beleza? Então assim, independente se você quer jogar o jogo, ou você quer ter a possibilidade de comercializar esses itens, que na minha opinião, as pessoas querem cada vez ficar mais fortes para dominar mais spots, para dominar mais guerra, ganhar mais recursos e por aí vai. Na minha opinião, esses itens vão valer pequenas fortuninhas, cara, não tem como, cara. Além de ser muito trabalhoso de serem feitos, não é algo que você vai lá e passa o cartão e compra. É necessariamente, depende muito de RNG, escama, não tem disponível todo o material para comprar, mesmo que se você quisesse caixar absurdo e tal, então você tem que ir juntando tal e tal. Pegar esses itens via staking parece uma coisa assim bem interessante, bem interessante. E, cara, é um jeito da empresa tirar muito o draco do mercado. Então pensa assim, hoje tem pessoas que vendem, tem pessoas que compram. Quem vende é porque não está precisando do draco ou quer fazer dinheiro. Quem compra é, por alguns motivos, ou a pessoa quer comprar com a especulação de vai valorizar, ou ela quer comprar para desfazer o draco em Darksteel para usar no próprio boneco, tá? Ou ela quer, peraí, investir no próprio boneco, especular, é mais essas duas mesmo. Ou até a questão de especular para crescer e vender o draco, mas também a questão de staking, porque às vezes ela, em vez de tryhardar dentro do jogo no quesito tipo nananã, clã, boss, level e tal, ela pode ser um investidor, bota aqui no staking e tal, 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 beleza, está rendendo e tudo mais. Ainda bem, ainda mais se ela tiver uma visão de futuro que ela acha que pode aumentar. Se ela achar que vai cair, é perca de dinheiro, mas é com ela, beleza? Então, assim, cara, eu achei bem interessante essa questão do staking. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode perguntar. Estamos com bastante notícia boa, né? Essa semana aí saiu a atualização de que vai ter um cap maior para os bots, para todo mundo entrar nos vales, inclusive vai limitar um pouco os bots. Eu acho que vai resolver a parte de staking, tá? Vai ser bem mais difícil de entrar lá, precisa de portal 6. Em bichão que precisa de Holy Shrine, eu acho que não vai dificultar tanto, mas há um tempo aí até os bots farmarem até lá, pode ser que a empresa bana bastante nisso, porque a empresa, ela bane muito o bot, ela consegue identificar, só leva um pouco de tempo. Então, assim, não adianta você ter um bot que pega a level 40 rapidinho, um monte de conta pronta, farma e joga para a nuvem e vendeu e acabou. Toma a bamba, tem mais de 200 contas. Se demorar para ele chegar no estágio que ele pode farmar, nesse meio tempo a empresa consegue identificar. Porque o problema não é não banir. Mano, os caras banem muito o bot, banem muito o bot. O problema é que nasce mais muito o bot. É tipo os que dá dengue, você mata um nas dois, entendeu? É complicado. Então, tipo assim, cara, é um rolê que eu achei interessante sacar da empresa. Se eles conseguirem identificar nesse meio tempo de progressão dos bots, isso, cara, sanou muito. Os bots vão fazer outras coisas, vão farmar energia, vão encher o saco em outros lugares, os caras dão um jeito. Porém, todavia, entretanto, são boas notícias, tá? Cara, não sei se vai ter item tão forte assim de cara. Porque imagino que se cai um item assim no meio do servidor, quem catar isso aqui destrói o servidor inteiro, tá? Minha opinião. Mas eu acho que não. Eu acho que sim, pode até ter. Mas não vai ser mais 10. Vai ser tipo um bagulho assim, ó. Armature 4, mais 0, acho que vai ter. Lembrando que você vai poder escolher as melhores apostas, os melhores stakings, onde você vai botar seu dinheiro, seu Draco, por um tempo e tal. Vou fazer stake? Vou fazer stake. Um pouquinho que eu não tenho pro Draco, não. Queria ter comprado bastante a 300 estáveis de dólar. Porém, todavia, entretanto, achei muito interessante isso aqui. É algo pra você analisar se faz sentido pra sua realidade ou não. E por aí vai. Beleza? Então, lembrando aí que quem tá focado na progressão, cara, da hora, né? Não é só catando sua picareta low-level, farmando pra ganhar dinheiro no mira, não. Se você quiser tentar farmar dessa maneira, é uma possibilidade. Se o Draco vai subir, vai cair, não dou opinião sobre isso, porque não gosto de mexer com dinheiro em ninguém. Tá aqui as informações, né? Tá trocando essa ideia. Tô bem animado com o jogo, tá? O jogo tá muito divertido, tá muito legal. É muito explorável, é muita coisa nova todo dia pra aprender, pra discutir, pra ver melhor, tal, 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 tal. Tá tendo as guerras, tá bem interessante, tá? E essa parte do stake, na minha opinião, só vem. Recapitulando, stake dia 2 de novembro. No meio do mês que vem de novembro, vai lançar o X-Draco, que é você poder vender e comprar itens que tem esse selinho aqui, ó, que minha câmera tá em cima, que é o X-Draco, tá? Como eu falei, até agora, as cinco pessoas que eu conversei que tem itens épicos, assim como minha arma, todos vêm com a balancinha. Eu acredito, isso é uma suposição minha, que vão virar X-Draco. Eles vão poder ser comercializados no meio do mês que vem. E em dezembro, a questão de personagem. Precisa de 100k de poder e leva 60. Leva 60, tranquilo. 100k de poder vai demorar um pouquinho, mas vai poder ser comercializado, né? Inclusive, se acham que vai poder você comprar e colocar algum servidor na mesma região. Norte-América, Norte-América, Sorte-América, Sorte-América e por aí vai. Isso seria muito legal, porque resolveria vários problemas de pessoas que não querem mais jogar no servidor por algum motivo e tal. Isso é uma suposição minha, tá? Faz sentido, tô achando que é isso, porque não faz sentido você comprar uma conta num servidor que tá, aspas, morto ou tipo tal, desatualizado. Beleza? Espero que você tenha gostado. Mano, tô muito animado com o jogo. Coloca a gente no Twitch, cara. Marco, velho, procura lá, beleza? Levezinho de segunda, sexta, parte da noite. Final de semana tá bom também. E muito obrigado por todo o fortalecimento que vocês estão dando aí pra mim, viu, cara? Presença, paciência, vendo os vídeos, fortalecendo aí com os likezão aqui no YouTube e na Twitch. Cara, obrigado de coração por tudo que vocês estão fazendo, viu? Dá pra gente sonhar. E pode falar, pode falar? A gente só tá começando, cara. Falou, falou, falou. E até mais, mano. Nos vemos lá na Twitch.